Chegar até aquele outro lado tem se tornado um desafio para os moradores aqui do residencial Vale do Araguaia. Isso porque essa ponte caiu no final de semana devido às fortes chuvas. A correnteza do córrego Água Limpa comprometeu a estrutura do local. E a gente nota que a cada dia que passa, né, a ponte está cedendo ainda mais. De ontem para hoje ela já afundou mais um pouco e essa é a situação. Tem gerado muito transtorno para os moradores. A ponte é formada em duas estruturas, né, são duas mãos. E a do lado de lá está um pouco mais comprometida. Portanto, é impossível pedestres passarem por lá. Já desse lado aqui, alguns ainda se arriscam, inclusive motociclistas. Eles passam por aqui porque ainda dá para poder passar ali, né, eles se arriscam nessa tentativa. Mas o trânsito por aqui está completamente impedido. Olha só, a SMT instalou algumas barreiras de concreto. Cada uma pesa aproximadamente 200 quilos. E mesmo assim, algumas pessoas estão conseguindo arrastá-las para poder passar. E isso segundo os funcionários. Hoje eles estão aqui instalando uma nova sinalização, uma sinalização noturna para orientar também os motoristas durante a noite. A gente está aqui nesse comércio de ferragista e a Leonardo vai contar para a gente sobre o que essa ponte prejudica aqui para os comércios locais. Conta para a gente, Leonardo, está afetando o fluxo de vocês? A gente trabalha com locações de construção civil. A gente locava muito para o pessoal ali que trabalha no Novo Mundo, como o pessoal do Canedo. E caiu 90% as vendas e as locações. Para a gente, acabou mesmo o comércio. Os motoristas chegam aqui próximo à ponte e ficam sabendo que não tem como passar. Amigão, licença, tudo bem? Você já sabia que a ponte estava interditada? Não, não sabia. E agora vai ter que buscar um percurso alternativo, né? Isso, buscar um caminho mais longo, né? A nossa missão agora é chegar do outro lado da ponte. A gente vai fazer o mesmo percurso que o Nisauro e os outros moradores precisam fazer. E é claro, a gente vai cronometrar e mostrar tudo para vocês. Bora lá. Cronômetro ativado. Vamos começar. E agora a gente vai acelerar um pouquinho a imagem para facilitar, viu? Cronômetro pausado. Enfim, a gente conseguiu chegar no nosso destino. Nós gastamos 6,3 quilômetros. Em tempo, deu 10 minutos e 16 segundos. Isso por conta das condições da estrada e também o trânsito. Portanto, a gente conseguiu chegar até esse lado. E o percurso era feito antes com no máximo 30 segundos. Agora são mais de 10 minutos. Os moradores estão gastando mais combustível e tempo. Por meio de nota, a prefeitura informou que essa já se tornou uma prioridade para a administração e estão fazendo um estudo técnico para descobrir qual é a melhor forma de resolver este problema.